10 fatos fascinantes sobre o majestoso Sean Mastiffs Ingleses Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube sobre fatos curiosos. Aqui, vamos compartilhar fatos e informações interessantes sobre uma ampla variedade de tópicos, desde ciência e história até cultura pop e entretenimento e também sobre animais. Olá, amantes de cães! Mais uma vez seja bem-vindos de volta ao nosso canal, onde trazemos a vocês os fatos mais fascinantes sobre nossos amigos peludos. Hoje, temos um episódio especial dedicado a uma das raças de cães mais gentis impressionantes que existem, o Mastiff Inglês. Prepare-se para 10 curiosidades que farão você se apaixonar por esses gigantes gentis. Vamos mergulhar de cabeça! Fato 1. Você sabia que o Mastiff Inglês detém o título de ser a raça de cachorro mais pesada do mundo? Esses gigantes gentis podem pesar até 220 libras, 100 quilos, ou mais. Imagine ter um peluche vivo e respirando ter como seu companheiro leal. Fato 2. Embora seu tamanho possa ser intimidador, os Mastiffs Ingleses são conhecidos por sua natureza calma e dócil. Apesar de sua aparência maciça, eles são gigantes gentis e são excelentes animais de estimação para a família. Sua personalidade descontraída os torna ótimos com crianças e eles também são incrivelmente pacientes e tolerantes. Fato 3. Aqui está um fato surpreendente. Os Mastins Ingleses têm uma herança antiga e nobre. Eles existem há milhares de anos e podem traçar sua ancestralidade até a antiga Mesopotâmia. Esses cães já foram cães de guerra, guardando propriedades e protegendo seus donos. Fato 4. Se você está procurando um cão de guarda, o Mastiff Inglês pode ser a escolha perfeita. Apesar de sua natureza amigável, eles são naturalmente protetores e têm um instinto inato para guardar seu território. Seu tamanho imponente por si só é suficiente para deter intrusos. Fato 5. Uma coisa que diferencia o Mastiff Inglês é seu tamanho impressionante. Em média, os machos podem atingir uma altura de 30 polegadas, 76 centímetros, no ombro. Isso é mais alto do que muitos humanos quando estão de 4. Ela não é de admirar que eles sejam frequentemente chamados de gigantes gentis. Fato 6. Embora o Mastiff Inglês seja conhecido por seu grande tamanho, ele também tem um dos menores tempos de vida entre as raças de cães. Em média, eles vivem em torno de 6 a 10 anos. É crucial fornecer a eles cuidados adequados, nutrição, e exercícios regulares para garantir que eles levem uma vida saudável e feliz. Fato 7. Os Mastiffs ingleses têm uma pelagem distinta com uma variedade de belas cores, incluindo fulvo, tigrado e damasco. Eles também têm um rosto erugado único que aumenta seu charme. Basta olhar para aqueles olhos cheios de alma e você verá ser cativado. Fato 8. Apesar de seu tamanho maciço, os Mastiffs ingleses são conhecidos por suas baixas necessidades de exercícios. Eles se contentam perfeitamente com exercícios moderados e desfrutam de um passeio tranquilo ou de um dia relaxante em casa. Portanto, se você não é a pessoa mais ativa, um Mastiff Inglês pode ser o par perfeito. Fato 9. Mastiffs ingleses são babadores natos. Se você está pensando em adotar um, esteja preparado para um companheiro babado. Esses cães produzem grandes quantidades de baba devido a sua papada solta e estrutura de peito profundo. Mas, ei, é apenas um pequeno preço a pagar pelo amor e carinho que eles vão te dar. Fato 10. Por último, mas não menos importante, o Mastiff Inglês deixou sua marca na cultura popular. Lembra do adorável personagem Hércules no filme The Sandlot? Sim, aquele era um Mastiff Inglês. Sua natureza gentil e presença inesquecível fez deles uma raça amada em filmes, livros e até mesmo na arte ao longo da história. E aí está, pessoal, 10 fatos fascinantes sobre a raça Mastiff Inglês. De seu tamanho incrível a seu temperamento gentil, esses cães realmente capturam nossos corações. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar em botão curtir e se inscrever em nosso canal para mais curiosidades sobre nossos amigos peludos. Em conclusão, o Mastiff Inglês é uma raça notável de cães que combina força, gentileza e uma rica história. De seu tamanho maciço a seu temperamento calmo, eles cativam nossos corações e são companheiros maravilhosos. Se você se sente atraído por sua nobre herança, sua natureza protetora ou simplesmente por seus adoráveis rostos enrugados, o Mastiff Inglês é uma raça que deixa uma impressão duradoura. Portanto, se você está procurando um companheiro amoroso e leal que seja realmente um gigante gentil, considere receber um Mastiff Inglês em sua vida. E tem mais uma coisa. Vou deixar o link abaixo na descrição deste vídeo, um treinamento sobre cão que vai, lê e ensinar o passo a passo prático. Ele contém o material ilustrado com todos os detalhes sobre cachorro que você precisa saber. Aí no final deste vídeo, tem um pequeno vídeo animado de um e-book sobre alimentação de cães explicando com mais detalhes. E não se esqueça de clicar no botão de inscrição para ficar atualizado com todos os nossos vídeos futuros. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Oi, eu sou a Cris. Tudo bem com você? Se você é apaixonado por animais como eu e quer saber como alimentá-los de forma saudável, fique comigo. Você vai amar. Eu descobri um e-book com dicas de comidinhas caseiras para cães. São mais de 50 receitas. É isso mesmo. Você vai aprender os benefícios da comida caseira, cuidados ao produzir os alimentos pela primeira vez, técnicas naturais de fabricação e muito mais. Olha que legal! Tem até petiscos, frutas e sorvetes! Descubra agora como alimentar o seu bichinho de maneira mais saudável, economizando dinheiro e sem levar horas na cozinha.